Isto é Angola, cola de escola, vai brito a pita e a bola rola Começou o jogo pro Cassis Pudio vai pegar fogo, celebridade e aqui é o sono Quero madruga, descansou com firma no colégio deflou, quando é negro o povo só desfigura Cala o queiro pisca, mandou com essa cota e a nigg não provoca-se nem o dragão Quando ele está em desistar, para o palhaço das bananeiras Que também já pensa de nigg Não adianta, porque comigo tu vais cair e posso ter falado, serve de gala Popo suda, que bateram um pala coro, sem te porto Me orgulho tão puto amistoso, do esqueleto Luis Oliva, lhe puto bena, sessão falando pra da VIP ou melhor para a Copama LIDAS ZEBULA 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 A TUNE ZEBULA NEIDA Filha essa escota tá por ouvido mas o meu bife você não escapa Pode se esquivar o primeiro mas o último é que te mata Um aviso ao puto do gang do game muito recente no game Portanto o puto controlo o estado Eu não sou figura na terra luta a minha nuca sincera Realista e vagabanda nada veio existir do nada Somos a potência global força da chama que não abaca Qualquer culturista é bom até fracos dizem que são fortes O futuro tornou-se eminente onde muito só pensa escadoto Se fosse no tempo de escravo eu já vi madeirinha no tronco Você se afasta não aperta não pergo a noite nem fico tonto Muitos culturista bateram mas eu dei conta que só foi flash Pra quem desfigura abriu-me bem diz que só se deu uma verdade O negócio quando é prestável não pede muita publicidade Lida ZEBULA 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 Os bales de milho são vulguiçosos, em capítulo de um preto ouço É o ritmo, bate tipo no pack, não fala de rap, sai do pack Matar com o esperto e o comércio sabe o embo com as dicas, outro deitado O esperto sou, a moça não janta, se o esperto janta ouve mudança Eu canto com o tempo até que eu não grave, você é um boninha e eu sou camazo Nem para a publicidade, caixão no rapaz, queres falar do figura em ágil Mano e se crio, chefe, foca, dinheiro, tudo e derrameu Com a conta em dedo, porque o mercado também é meu Necessidade para o popular, conta xio, conta divas, conta o pés e o meu fidel Também batalho, mano, eu sio, sem esquecer ali o conta ruim A vida é curta, tu sabe disso, não me derrote, nem confeitiço Manda em capa e olhar um químio e abraço vai na programa 12 E de fofinho, e de estado, por hoje é tudo, vamos parar Por hoje é tudo, vamos parar Tchau 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 Tchau